Se o mundo fica pesado Eu vou pedir emprestado A palavra poesia Se o mundo emburrecer Eu vou rezar pra juver A palavra sabedoria Se o mundo anda pra trás Vou escrever num cartaz A palavra rebeldia Se a gente desanimar Eu vou coger no pulmão A palavra de emoção Se acontecer a final Dentro do nosso quintal A palavra tiraninha Utopia Pique o tambor e o dança Vamos pra rua gritar A palavra utopia Eu vou coger no pulmão Eu vou coger no pulmão Eu vou coger no pulmão Onde está na mão Eu vou coger no pulmão A palavra que vai ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL